Vacinação. Amanhã tem campanha contra a paralisia infantil. Andressa Brauer. Olá, Luciana. Esse fim de semana começa a campanha de vacinação contra a poliomielite. Para falar sobre esse assunto aqui do meu lado, Ana Paula Alessa, que é coordenadora de imunização. Ana Paula, fala um pouco da importância dessa imunização. Então, esse ano o Ministério vai trabalhar com duas campanhas conjuntas. Uma é a campanha contra a poliomielite, que o Brasil está imune dessa doença. Então, assim, é importante, porque a única prevenção para a poliomielite é a vacinação. Não existe um tratamento. Então, assim, são crianças de seis meses a menores de cinco anos. É uma vacina indiscriminada, em que todas as crianças nessa faixa etária devem tomar. E junto com a campanha de poliomielite, nós temos a campanha de multivacinação e atualização da caderneta. Essa campanha, nós vamos fazer a orientação dos pais, a avaliação das cadernetas. E vamos fazer as vacinas que são necessárias para cada criança dentro da sua faixa etária que estiverem faltando na sua caderneta. Então, não é só contra a poliomielite, é uma forma também de atualizar a carteira de vacinação das crianças. Isso. São 15 doenças, né? E são muitas doses, porque tem vacinas que são duas doses, outras são três doses. Existem as doses de reforço. Então, assim, são muitas doses para a gente avaliar nessa caderneta da criança até menor de cinco anos. E é importante, porque a gente vai fazer a atualização e deixar essas crianças sem as doenças imunopreveníveis, né? Qual o período que os pais têm para procurar os postos de saúde? Então, no sábado, todas as unidades vão estar abertas. As estratégias de saúde da família, elas vão trabalhar avaliando a caderneta, orientando os pais, fazendo a vacinação de polio e da influência, a segunda dose que ficou faltando de algumas crianças. Já as cinco unidades básicas, elas vão fazer a orientação aos pais, avaliação da caderneta e todas as vacinas que estiverem faltando na caderneta da criança, de acordo com a idade dela. E durante a semana do dia 17, que vai ser feriado do comércio, mas as unidades vão abrir, as unidades de olaria, conselheiro e aqui do centro vão estar abertas de 8 às 5, fazendo essa atualização de caderneta e também a vacina de polio. É só os finais de semana ou durante a semana os pais também podem procurar? Não, só esse sábado, somente esse sábado, todas as unidades vão estar abertas, exclusivamente para vacinação. O outro sábado, não. Durante a semana do dia 15 ao dia 31, vão estar abertas as unidades de conselheiro, centro e olaria. Tá ótimo, Ana Paula. Obrigada pela sua participação. Andressa Brauer para o Zoom TV Jornal. Aaaaaaah!